Começou hoje em Prudente a obra que vai ligar o calçadão e a linha férrea no centro da cidade. Por conta disso, a Avenida Brasil vai ficar parcialmente interditada, o que requer uma atenção maior dos motoristas que vão passar pela via. A obra de interligação entre o calçadão e a praça da bandeira de Presidente Prudente começou de forma tímida. Apenas algumas demarcações no solo, sem a necessidade de desvios no trânsito. As etapas que vão ser feitas, foi iniciada a demarcação com a topografia, na sequência a gente vai fazer os recortes aqui na capa asfáltica e a retirada e o início da execução do aumento do nível ali e assentamento das peças que fazem parte da característica do calçadão existente. A obra que dará continuidade do piso do calçadão até a proximidade da linha férrea é exatamente no coração de Prudente, o centro da cidade. A obra que interliga o calçadão de Presidente Prudente à Praça da Bandeira tem prazo para terminar, 45 dias. Mas o que chama atenção é que essa nova obra está sendo realizada em frente à obra do camelódromo. Essa daqui, que começou em 2020, mas até agora não tem prazo para terminar. Essas obras no início do calçadão preocupam Nivaldo. Ele é gerente há mais de 20 anos nesta loja de confecções e diz que o medo é que o fluxo de clientes caia ainda mais. A gente já vem sendo prejudicado pelo fechamento do camelódromo, da Praça do Camelódromo, que diminuiu o nosso fluxo aqui de pessoas no calçadão em mais de 25%. Eu penso até que chega a 30% e a gente vem sofrendo com isso. Agora com essa interdição da avenida aí, a gente fica meio apreensivo. Enquanto a obra acontecer, o jeito vai ser colocar a cabeça para pensar e bolar estratégias para atrair o consumidor. Vamos colocar promoções, vamos melhorar a vitrine, vamos atrair o cliente da maneira que der. Melhorando aí as condições de pagamento, enfim, o que der para fazer dentro das nossas condições, nós estamos dispostos a contribuir com a obra.